Oi gente, como estão vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de games que faliram as suas empresas simplesmente. Só isso, tranquilo, mano. Um joguinho ali que saiu e simplesmente foi responsável pela falha da empresa total, despedir funcionário, fechar, falir e ser destruída para os anais de la história. Basicamente são esses títulos aí. Alguns injustiçados, outros com motivos certamente, às vezes, plausíveis. Hoje, então, vamos falar desses jogos aqui, que por algum raio de motivos, algum acontecimento fez eles serem totalmente prejudiciais para as finanças das empresas. Então, hoje a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal rapidinho, não vai cair o braço do FapFap. Então vai lá, é muito rápido, se inscreve aí e vambora falar desses games aqui. Todos sabem aí, ou pelo menos a maioria que estava ligado um pouquinho na época que esse game foi lançado, é que o Ducky Nook Forever foi um jogo que foi totalmente massacrado pelas pessoas, que foi um jogo ruim, um jogo fraco, cheio e recheado de problemas. E vindo de uma franquia tão boa que era muito da hora, você atirar, matar aliens, e ainda ter umas totosas para você ver na TV com medo da sua mãe chegar na sala. Era muito legal aquela época. Shake it, baby! Porém, a desenvolvedora dele anunciou a 3D Realms, que é a empresa, anunciou em 98, 98, 97 aí, o Ducky Nook é novo. Uau! Vamos jogar o Ducky Nook é novo. Quando vai sair esse jogo? Saiu 14 anos depois. Digo, minto aqui ainda. Foram 15 anos depois. 14 anos depois foi que ele foi anunciado que ia ser lançado 15 anos depois. Olha que loucura. Sim, o jogo foi anunciado, a galera gostou e tal, só que teve tanta conturbação para fazer esse jogo que foi loucura, meu amigo. Então, aconteceu tanta, tanta trita no desenvolvimento. Primeiro eles começaram a fazer o jogo, aí viram que aquele engine ali ia deixar o jogo defasado, aí começavam a mudar para poder melhorar os gráficos. E aí eles reiniciavam o jogo desde o zero. E, cara, projetos a gastos, criações de jogos a gastos. E você ficar começando um jogo e ver que ele não ficou bom naquela engine ou está defasado e ficar reiniciando o jogo, criando tudo desde o início. Mano, é um gasto tremendo. E foi isso que a 3D Realme decidiu fazer. Quem era o cara que estava projetando isso lá, mano? Deixaram na mão do estagiário, com certeza. E aí, aconteceu isso daí, né? Eles, tanto eles reiniciaram que foi acabando a grana, meu filho. Uma hora a grana acaba. E aí foi que a 3D Realme simplesmente fechou as portas, decretou falência, mano. Só que o jogo, pelo menos, ele foi lá, continuado e foi lançado depois. A Gearbox pegou ele para poder fazê-lo e foi lançado. Mas foi aquela falha que todo mundo conheceu. E sim, esse daqui foi um jogo que foi responsável por falhar uma empresa antes mesmo dele ser lançado, cara. Olha o nível. Ainda saiu cagado. Pelo menos se ele pudesse sair bom para falar. Pelo menos valeu a pena esse sacrifício. Não, não aconteceu. Foi uma falha total, mano. Oh boy, saudades. Mas calma aí, eu não contei a história toda. Depois, a 3D Realme meio que deu a volta por cima. Ela, inclusive, até processou a Gearbox por não ter pago os royalties em relação ao Duke Nukem, cara. Uma doideira. Ela voltou, sim, às atividades um tempo depois. E está aí se reestruturando até hoje. Tem até um jogo para sair aí. Vamos ver se ela vai conseguir manter. Mas sim, ele fez a 3D Realme Fire ali e, por sorte, eles conseguiram reestruturar aí por algum meio de conseguir arrecadar grana. Eles conseguiram voltar à empresa. E vamos ver agora se vai dar bala. Kingdoms of Emerlure. Talvez seja um RPG que poucos ouviram falar. E, de fato, ele foi muito pouco conhecido. Eu, particularmente, adorei jogar esse game. Eu joguei na época do 360. E foi um jogo que eu, cara, eu rushei a internet, basicamente, à procura desse jogo aí, velho. Foi quase uma pesquisa na Deep Web para achar Kingdoms of Emerlure. Sério, mano. E quando eu vi esse jogo, meus olhos brilharam. Eu falei, pô, mano, um jogo de RPG mundo aberto e que tinha um combate tão delicinha, velho. Eu falei, como esse jogo não pode ser conhecido? Como ninguém fala desse jogo? Ele deve ser ruim em alguma coisa, mas não. Kingdoms of Emerlure é um excelente RPG. Ele tem um mundo aberto gigantesco. Ele tem um combate, cara, muito bom. Fora ali a grandiosidade, a liberdade de moldar o seu personagem. Cara, era muito da hora esse game. Porém, acontece que eu entendi depois, quando eu joguei ele, por que ele foi tão desconhecido. Ele foi lançado em 2012. Sabe quem saiu em 2011, pertinho dele? Skyrim. E, basicamente, cara, Skyrim é um jogo que, até hoje, é vendido na Steam, em qualquer lugar do mundo. Skyrim é jogado, é relançado. Porque é sucesso, velho. As pessoas jogam, jogam, jogam Skyrim e não para. Sinceramente, eu não duvido ter uma Skyrim versão privada, para aquelas privadas tecnológicas japonesas, de tanta plataforma que eles lançam esse jogo. Tipo, de 2011 para 2012, era muito pouco tempo. Skyrim está muito fresco no mercado. Então, totalmente desconhecido. E o combate desse jogo ainda, friso aqui, dá de 10 a 0 no combate do Skyrim, tá? Tudo bem. É, polimento do Skyrim é melhor. Mas, por isso, velho. É 38 Studios, que era a desenvolvedora, que foi criada para fazer esse jogo. Então, esse é o único jogo dela. Ela simplesmente faliu, porque o jogo não se pagou. Primeiro tentado de emplacar um jogo, ela teve essa maré de azar de tentar competir logo com Skyrim. E não deu certo. Mas é um jogo excelente, que matou essa empresa aí, infelizmente. Outro jogo pouco reconhecido, e que é muito bom, é o Okami, cara. Aqui você controla aí um lobo, que é a reencarnação da divindade do sol. Ele tem uma mecânica de exploração de gameplay, que lembra bastante o Legend of Zelda. Inclusive, o criador, que também é criador do Devil May Cry, ele falou que teve grandes inspirações aí no Zelda. Só que o Okami, ele tem um estilo diferente. O estilo artístico dele é uma parada, cara, que você nunca viu meio que antes, velho. É um estilo de pintura japonesa, muito bonito, velho. E ele mistura esse estilo artístico com a interação do game. Porque um dos ataques que você usa com o lobo, além do ataque de combate, é você pausar o game e traçar com um pincel em cima do inimigo. E isso vai dar um dano no inimigo. Então, esse era um toquezinho de charme gostoso desse game. Porém, esse game, ele é muito bom. Os fãs imploram que gostam desse jogo, imploram por uma continuação. Mas que simplesmente, a Clover Studios não vendeu o suficiente, cara. O Okami, ele foi uma falha de vendas, embora muito bom e muito bem criticamente aclamado. E a EA não é a única vilã que faz essas coisas. A Capcom também, como não vendeu, acabou fechando a subsidiária deles, que era a Clover Studios. E, infelizmente, já era. Outro game aqui, com o estilo do Knuckle Forever, que faria uma empresa antes mesmo de ser lançado. Ele foi desenvolvido pela Lionhead Studios, que é o Fable Legends. Foi cancelado aí, a Lionhead foi fechada pela Microsoft, que também era uma subsidiária. E não tem muitas grandes informações do porquê isso realmente aconteceu. Mas parece que era grande problema de agenda. Simplesmente, eles não conseguiam entregar as coisas que eles precisavam entregar a prazo. E tinha adiamento, e tinha enrolação, e plá, 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 plá. E aí, acabou que fecharam a empresa. Fable é um outro RPG aí, que também é aclamadíssimo. Particularmente, eu não gosto de Fable. Sim, pode tacar uma pedra virtual na minha cara, mas eu não consigo gostar de Fable. Mas eu entendo que ele é um RPGzão mesmo, porque ele tem, cara, uma imersão boa, escolhas morais, isso refletir na aparência do seu personagem. É uma coisa que eu gosto, mas não sei porque o Fable eu não consigo gostar. Mas ainda assim, eu sei que ele é importante. Muita gente ficou triste com o cancelamento dele, e era um jogo que seria, a princípio, bem importante. Mas faliram a empresa. Nós temos aqui dois, agora é um assassinato feito por dois assassinos. É o Pac-Man e o ET. E o Pac-Man, quando eu falo, eu sei que tem um milhão de trilhões de versões de Pac-Man, meu amigo. Mas eu falo a versão do Atari. O ET do Atari. Isso daí é clássico. O ET, ele é o grande responsável. Todo mundo fala isso. Ai, o ET faliu a Atari. O ET foi responsável pelo crash dos videogames. Lá quase matou os videogames da vida. Pobre ET. Ele é ruim. Ele é ruim, sim. Ele é cheio de bugs. Ele é cheio de bugs. Ele foi feito em dois meses com cocô na mão. Foi, velho. Mas, ele foi a gota d'água. Porque a Atari já vendia vários jogos ruins pra caramba, velho. Ela estava lançando jogo muito maçante. Muito maçante jogos, velho. Tipo como está acontecendo hoje com os mobiles. Mas ela lançava muito jogo atrás do outro. Desses jogos aí, alguns eram bons, mas a grande maioria era um cocôzaço. E o Pac-Man foi um desses que deu motivo aí. Porque começou ali a queda da Atari e foi finalizada com o ET. É como se o Pac-Man tivesse uma paulada na cabeça e o ET cortasse o pescoço da Atari. O Pac-Man, ele era muito ruim. Era um porte feito dos arcades. Só que o Atari não tinha poder suficiente pra rodar ele. Então, os fantasmas, eles ficavam flicando na tela. Porque eles não conseguiam exibir, por exemplo, dois fantasmas ao mesmo tempo. Então, eles exibiam um e outro. Eles ficavam, tipo, piscando pra você saber a localização. Velho, era um desastre esse jogo. E o ET, por si só, né? O tempo que ele foi feito, ele apressa pra vender pra cacete esse jogo. Fez ele sair horrível, ser devolvido, enterrado. E esses dois aí foram responsáveis ali pelo fim da Atari, que não se reestruturou até hoje, mano. Outro jogo muito aclamado, principalmente pelos amantes de RPG e RPG de mesa. É o Vampire The Masquerade, o Bloodlines, velho. Esse jogo foi feito pela Troika Games. É um jogo de um universo gigantérrimo sobre vampiros. Que você tem escolhas, coisas únicas conforme você escolhe um clã de vampiros. Habilidades com a liberdade na história, com escolhas. Cara, é muito da hora o Vampire The Masquerade. É um jogo bem envelhecido, por sinal. Só que esse game, ele foi responsável por acabar com a Troika Games. Porque ele simplesmente não se pagou por ser um jogo que vendeu muito mal. Primeiro é que, provavelmente, é porque ele era um jogo bem de nicho, cara. Ele era um RPGzão, bem RPGzão mesmo, assim. Cru da vida, velho, então... E fora que ele é datado. Na época, mas hoje ele é muito datado. Porém, esse jogo, além dele ser um jogo meio que nichado. Ele saiu praticamente perto do Metal Gear Solid 3 e Halo 2, velho. Mano, não dá pra competir, né, filha? Tipo, ter um campeonato de quem é mais sexy e lançar o Brad Pitt e o Tron Cruise, velho. Eu posso ser sexy, mas eu não vou ganhar desses caras. Ok. Então, acabou que o Vampire The Masquerade aí foi uma falha de vendas. Não se pagou e acabou fazendo a empresa fechar. E por último, nós temos aqui, Shenmue. E esse jogo aí é muito amado pela galera. E o erro dele foi ser bom demais pra sua época. Sim, é um jogo que fez a SEGA sair do mercado de console. Ela não faliu uma empresa, né? Talvez isso aqui possa ser uma menção honrosa, ok? Mas ela não faliu uma empresa. Ela simplesmente fez a SEGA sair do mercado de console e começar a publicar apenas game softwares da vida. O Shenmue, cara, era tão ambicioso que ele foi um dos jogos mais vendidos do Dreamcast. Mas ainda assim, ele vendeu mal porque ele não se pagou, porque ele era realmente muito à frente do seu tempo, cara. É um jogo de mundo aberto, com uma exploração livre dos sandboxesão da vida. E ele lançou tendência antes mesmo de jogos como GTA fazer sucesso e Yakuza. E o Shenmue tava lá, velho. Com o NPCs ali, tudo totalmente dublado. Com gráficos ótimos pra época. Ciclos ali de lojas abrindo, fechando em horários, velho. Esse jogo é revolucionário. Não bastasse sair o Shenmue 1 e o 2. E o 2 tá bem tão ambicioso quanto, velho. E acabou que isso aí, ó, pesou no bolso. E ferrou com a SEGA no mercado de consoles. Acabou que a fanbase desse game é tão bizarramente grande, e eu me incluo nessa, que, inclusive, saiu aí o Shenmue 3, feito no projeto apoiado do Kickstarter. E agora, a gente pode esperar muito possivelmente boas novas sobre esse jogo aí. E eu acho que vai ser um excelente game. Não tem porquê não ser, porque esse game fez a sua história. Eu acredito que ele vai fazer de novo. Mas ele é responsável pela SEGA dar tchau para o mercado de videojogos de mesa. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deixem um comentário aí. Manda um beijo para mim. É nóis. E fui.